Existe alguém em sua vida que o deixa emocionalmente exausto só de estar perto dele? Ou deixa você se sentindo chateado, ansioso ou estressado, sempre que passa algum tempo com eles? Se houver, então você deve tomar cuidado. Essa pessoa pode ser um vampiro de energia. Os vampiros de energia não são nada parecidos com aquelas pessoas de quem você não gosta ou de quem discorda. Não é uma questão de você simplesmente achar difícil conviver com eles. Na verdade, a maioria dos vampiros de energia tende a ser amigos íntimos ou parentes. Sempre explorando você e desperdiçando sua energia, sem você saber. Eles são teimosos, manipuladores, intitulados e egocêntricos. Eles são pessoas que querem ter você à sua disposição. Eles ligam ou usam você como um saco de pancadas psicológico para se sentirem bem consigo mesmos. Isso soa perturbadoramente familiar para você. Se você quiser descobrir se está em uma situação como esta, aqui estão 6 sinais de que você está lidando com um vampiro de energia. Número 1. Eles gostam de brincar de vítima. Os vampiros de energia geralmente não assumem a responsabilidade por seus erros. Eles não podem se responsabilizar pelo papel que desempenham quando as coisas vão mal mais. Em vez disso, culpe todos os outros pelo que acontece com eles. Eles são manipuladores. Por exemplo, eles podem constantemente fazer com que você sinta a pena deles fazendo favores para eles e ficando ao lado deles com base em um estudo por Lobel e Taibê. Por exemplo, as pessoas que se comportam assim muitas vezes lutam com uma autoestima extremamente baixa e buscam a validação constante dos outros como um mecanismo de enfrentamento. Assim, eles parecem carentes, pegajosos e às vezes até codependentes daqueles ao seu redor. 2. Eles são narcisistas. Vampiros de energia são conhecidos por serem altamente egocêntricos. Você já se viu lidando com alguém que constantemente só queria falar sobre si mesmo e nunca ouviu nada do que você tinha para dizer. Bem, pessoas como essa costumam ser carismáticas e de fala mansa, o que torna mais difícil ficar longe delas. Muitas vezes, elas têm pouca ou nenhuma capacidade de empatia e normalmente só fingem que se importam com você quando isso os beneficia. Eles podem esperar você sempre colocá-los em primeiro lugar e ficar chateado com você quando você não cede às suas demandas por atenção ou elogios. Você conhece alguém assim em sua vida? Talvez você se identifique como um narcisista, mas não sinta vergonha. A autoconsciência é a chave. Se você gostou do nosso conteúdo até agora, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo de psicologia e saúde mental. 3. Eles querem dominá-lo. Você conhece alguém que fala alto e adora se sentir superior aos outros. É provável que indivíduos como esse sejam profundamente inseguros em relação a si mesmos. Eles têm medo de parecer fracos ou tolos. E então eles compensam intimidando os outros e exercendo seu domínio sobre aqueles ao seu redor. Eles colocam você para baixo, para se sentirem bem consigo mesmos. Eles também se sentem inseguros quanto ao seu sucesso e realizações porque temem ser superados. Um estudo de Najee Davis sugere que personalidades do tipo altamente competitivas e prováveis têm uma necessidade neurótica de vencer os outros. 4. Eles criam um drama desnecessário. O caos pode ser estimulante para um vampiro de energia, desde que estejam no centro das atenções. Eles tendem a ter um senso de importância exagerado de si mesmos e eles gostam de jogar a carta de simpatia para os outros. É por isso que eles prosperam em crises e gostam de criar problemas. Tanto para si quanto para os outros, fazendo montanhas de montes de toupeiras. Eles fofocam e causam confusão onde quer que vão para se distrair do vazio que sentem. Eles vão longe apenas para sentir emoções intensas, mesmo quando são negativos. 5. Eles constantemente criticam você se alguém o critica constantemente e o faz se sentir mal consigo mesmo. Eles podem ser tóxicos para a sua saúde mental. Eles se aproveitam de suas inseguranças e o manipulam emocionalmente. Embora pareça bastante óbvio. Às vezes pode ser difícil reconhecer esse comportamento em outras pessoas, especialmente se forem alguém próximo a você. Pessoas assim muitas vezes parecem amigáveis por fora, mas no fundo já podem estar abrigando intenções maliciosas para com você. 6. Eles exploram sua bondade. Com base em um estudo por Groys e outros, em 2015, pessoas compassivas e atenciosas são os principais alvos de seu abuso. Se alguma vez você tiver entrado em contato com um vampiro de energia e mostrado a eles qualquer simpatia ou compreensão, eles provavelmente usarão sua boa natureza contra você. Por exemplo, eles tirar vantagem de você coagindo a fazer coisas que você não quer fazer essas pessoas vão exigir muito mais do que você pode dar. Estabelecer limites saudáveis com os outros é incrivelmente importante. Se alguém está pressionando você e prejudicando o seu bem emocional, essa pessoa não vale a pena manter em sua vida. Muita companhia com um vampiro emocional pode ser prejudicial para a sua saúde mental. Então, reconheça os sinais e saiba sobre suas limitações. Você conhece alguém que se encaixa nas descrições de um vampiro de energia? E como você lidou com eles? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Compartilhe isso com alguém que você acha que se beneficiaria com isso também. Não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever para mais conteúdo de psicologia. E como sempre, obrigado por assistir!